A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, Data Prev-S, anuncia a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 236 vagas, além de formar cadastro reserva com 1.909 oportunidades, para profissionais de níveis médio e superior. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico-matemático, atualidades, legislação acerca de segurança da informação e proteção de dados e conhecimentos específicos.